O mercado pode mexer o caralho! Eu não curti dela lá... eu não curti o Greg Black A gente chamou ela lá pra fazer essa outra pessoa, então já foi ver, enfrenta. E a quarta saca, o papai igual que a Natalha. O que a Natalha? Senhor! Bota o celular pra carregar, hein! Tá carregado! Cadê o bovinho? Cadê o bovinho? Cadê o bovinho? Cadê o bo... Cadê o bovinho? Pô, Dona Lota, que preto que eu vou ver na minha casa. Ai, caralho. Olha a Clara, porta essa burra, que eu sei, olha a ela. Ali, eu morri, pão. Tá gravando a sua égua. Calma, Mônica. Ai, não. Vê se não tem que ser melhor. Não, não. Ana Clara, força a bruxa. A Naninha, força a preta. A Naninha, parece mais até um carvão. Põe a Naninha lá, põe ela. A Naninha tá foda. A Naninha tem que contar. É quem? Me deixa, mulher. Toma, essa porra, com a Naninha aqui. A Naninha é fodidinha. A Mel. A Mel, Mel Lisboa. A Mel. Dá beijo em Nela. Essa aí você gosta. Põe a daninha, véi? Tá doideira. A. A. E aí E aí E aí